Esse saldo se chama surfar no raio. Surfar no raio. Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Tá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o vídeo de hoje é Quem faz o melhor pulo na piscina da Mansão SP! Se você nunca assistiu esse vídeo, a gente já teve dois desse vídeo lá na Mansão de BH. E assim, esse vídeo é muito, muito, muito legal porque esse vídeo tem três categorias. A primeira categoria, salto livre. A pessoa pode inventar, fazer o que quiser, pode fazer uma performance do lado de fora e quando saltar, enfim, saltar. A segunda categoria, a pessoa vai ter que saltar com algum item da casa. Vai ter que buscar alguma coisa da casa pra poder ajudá-lo a saltar ou a fazer a performance do lado de fora. E a terceira categoria é o salto com salto. Temos aqui três saltos pra eles escolherem, verde, amarelo e rosa. E aí vai ter que saltar de salto. Lá em BH tinha o salto das alturas, mas como aqui não tem alto nenhum, na verdade tem ali em cima, mas aí, loucura, né? Até porque a piscina aqui é mais rasa, então não vai rolar esse. Mas assista os outros lá e vamos assistir esse aqui junto. Já estou aqui com a família Lourens! Bom, quem vai ocupar o espaço dos jurados? Além de mim. Quem já participou pulando? Eu já ganhei. Pulando você na família Lourens nessa DR, você e Dumont e Luiz. Você já ganhou? Já ganhei. Nessa competição? Então você está dentro do jurado. Porque eu tenho propriedade de fala, né? Então vai. Você já ganhou? Eu acho que eu já ganhei. Não, acho que eu nunca ganhei. Eu sempre fui ruim nesse dia. Nunca ganhou, nunca ganhou, nunca ganhou e nunca nem pulou, né? Não, acho que eu estou aqui durando. Então você já está dentro da piscina. Vocês três. Agora vocês três. Eu preciso de mais um jurado e dois. Você já está aí? Mais um, vocês. Eu já estou aqui diante. Então ele já está lá. Uma de vocês duas como jurada. Gleida já foi jurada e saltou? Eu já fui jurada e saltei. Você já foi jurada? Não. Então você como jurada, vai lá. Gleida saltando. Bom, categorias. Já disse. A primeira, salto livre. Pode fazer a performance que quiser, pode ir fora e saltar como quiser também. Segunda categoria, buscar algo da casa para te ajudar. Seja daqui, na performance ou no pulo. Terceira categoria, salto com salto também. Pode usar o que quiser. Escolher a música que quiser. Vocês terão cinco minutos para pensar nos três saltos de vocês. Estamos aguardando. Preparados? Preparados. Podinho. É, gente. Eu não sei o que esperar desse elenco dos saltos, não. Não, nem eu. O Ricardinho tem muito para... Se ele souber explorar... Para entregar? Se ele souber explorar... É, porque ele já foi jurado em todos os outros. Ele já viu muita coisa acontecendo, né? Então se ele juntar todos os elementos ali, ele vai conseguir trazer alguma coisa legal. Pô, eu também estou confiante na Glenda no Dumont. Eu também acho. Porque os dois já participaram dos vídeos. É, exatamente. Não, tem um potencial ali que ele está escondido. Eu acho que todos os três tem coisas para entregar. Todos tem potencial. Vamos aguardar. Olha, eu tive uma ideia de fazer uma fita de papel higiênico nos meus braços. Enquanto eu vou correndo assim. Pô, aí eu vou... Esse vai segundo saltos. Eu estou elaborando os outros ainda. Gente, eu ia fazer um pequeno teatro para eles aqui usando o travesseiro e essa coberta, né? Para a música do Acó do Pedrinho, que é o hit. Está em alto. Só que eu vou fazer isso aqui na segunda. Porque a segunda precisa de um utensílio da casa. Eu acho que vamos usar isso. Primeiro, eu preciso agora correr atrás. Porque não sei. Vou pensar mais um pouco e eu volto com atualizações. Galera, eu vou fazer o que eu tinha combinado mesmo, tá? Eu vou usar isso aqui para a segunda etapa. Que é a etapa de usar um utensílio da casa. E aí, o que eu vou fazer? Quando está frio e tal, eu vou tentar fazer uma pegada Frozen, Disney. Sei lá, vamos ver o que que rola, né? O que que eu acho pela casa aí que eu posso fazer essa apresentação. Pronto, gente. Eu tenho três coisas. Na minha primeira, que é salto livre, eu vou fazer um saltos boazão. Então, eu vou colocar uma música do Zé do Saúde. Vai explodir tudo. Porque eu gosto muito do salto bomba. Mas com alguma coisa, eu vou usar a nossa amiga aqui. Por quê? Para quem não sabe, a Camis está indo para Machu Picchu. Daqui a duas semanas. Então, lá tem bastante gamas. Então, eu vou homenagear a viagem dela. Vai ser uma boa. Vou sair correndo. Vou pular. Tomara que eu não me machuque. E na última, que é a do salto, eu vou fazer tipo aquela música da Bionce, ó. Vou sentar aqui e vou cair com a cadeira. Eu acho que vai ficar legal. Então, ó, aguardem. Vamos lá na passarela, Ricardo! Genial. Genial. Muito bom. Genial. 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 Eu acho que, assim, eu, se eu fosse pensar, eu não conseguiria pensar nisso. Eu achei, de fato, incrível. Bom, eu achei muito legal. Ele fez as asas. Ele realmente voou. Ele realmente voou. Ele realmente entregou. Não, pra mim, eu tô sem palavras. Foi uma experiência cativante. Entendeu? Ai, bem livre aqui em fly. Ó, notas. 10. 10? Minha nota não poderia ser outra. Muito obrigada. Acho que minha nota não poderia ser outra. É, minha também não. Muito bom. Tem que dar a sua criatividade. Próximo. Tomou? Pode vir! Acho que tem alguma coisa mudada. Nossa, isso aqui é bomba. Pra balançar, isso aqui é bomba. Pra mexer, isso aqui é bomba. Gostei. Você entendeu o conceito? Gostei, porque fez sentido com a música. Só que quando você me falou assim, ó. Tem alguma coisa na mão dele. Eu achei que era bombinha. E aí, se ele estourasse as bombinhas do bomba. Para dançar isso aqui. Pulasse na piscina no bomba. A minha expectativa, quando você falou da mão, foi abrir. Exatamente. Entrego. Ele prometeu muito. Aí eu fiquei, tipo, não vai ter alguma coisa na mão. Quando você abriu, me... Não tinha nada. Mas posso falar, foi um salto muito bom. Salto bomba, né? Um salto incrível. Mas vai ser nove pra mim. Mesma nota, nove. Mesma nota também, ó. Bom, inteligente. Ah, Lila, você tá montando na hora? Eu não tava, mas aí deu problema. Nove. Bom, inteligente, mas eu acho que poderia ter um algo a mais. É porque a gente já tinha visto o primeiro. Se o dele tivesse sido o primeiro, pode ser que o dele ia desce. Só que depois de ver o do Ricardo, ficou complicado, entendeu? Próximo. Glendia, pode vir! Não é de esperar alguma coisa ali? É, ela vai trazer chocolate pra nós, eu acho. O Willy Wonka, o Willy Wonka é a fantástica fábrica de chocolate. Eu espero que vocês aproveitem esse show que vai ser feito aqui agora. que vão ser esses saltos especiais que teremos. Pode aumentar a música, por favor? Pra quem não sabe, gente, eu sou Maíra Card. É seu mesmo. Ui! A gente entregou muito. Eu achei assim... Tira, quando você falou, tem alguma coisa, na hora eu falei, chocolate, que ele tá cantando Willy Wonka, o Willy Wonka, a fantástica fábrica de chocolate. Minha expectativa foi a mil, o que aconteceu? Acabou. Ela entregou a expectativa. Então, achei que essa expectativa ia acabar, por ser só chocolate. Porque você não pode comer, então não adianta. Não foi algo, entendeu? Ela poderia entregar chocolate, mas ela entregou a minha dieta. Então, galera, assim, eu acho que foi exótico. Uma experiência exótica, eu achei. É, gente, a minha nota é 10. A minha nota, galera, vai ser... Cliquei na notificação na hora. A minha... Galera, eu acho que não merece nada menos que 9.9. Não, pra mim, não. Pra mim, eu dou 10. 9, hein? Por que 9.9? Porque, assim, eu achei incrível. Só que, como eu já via de todos os participantes, eu realmente achei que a do Ricardo me pegou mais na criatividade. Entendi. Bom, temos as primeiras notas da primeira categoria, mas nada está perdido. Ainda temos a segunda e terceira, então, vamos de segunda categoria. Salto com algo da casa, com algum item da casa. Ricardo, pode vir. Ó. Olha. Gostei, gostei, gostei. Achei muito bom. Futebol. Eu achei que a música foi uma ótima escolha, que é a música da brasileira, assim, da brasileirinha lá, né? É. Eu achei incrível, muito bom. Só que, no meu ponto de vista, no meu ver, ele faltou um pouco de habilidade no futebol. Na bola? Ele não tem habilidade de bola, ele? Ele não, não achei. Você tem, você tem. Você tem habilidade com bola, ele não. A minha nota vai ser... 1, 2, 3. Mas antes da nota, pode falar um trem? Pode. É o salto. Por favor. Não, tem todo o bota. É o salto, é o salto. Eu completei as manobras. Então, se fosse só o salto, eu te daria menos do que eu tô te dando agora. Uh! Só o salto. Verdade, porque ele pulou, só pulou. Ele não pulou nem com a bola, dando uma cabeçada. Verdade. Então, por isso, a minha nota vai ser 9,5. Na minha, 9,5. Na minha, 9. Mas arrasou. Parabéns. Arrasou, parabéns. Muito obrigado. Próximo. Venha do Morro. Muito bom. A minha, eu preciso de falar o contexto. A música, tudo aqui faz sentido. Esse pulo é em homenagem à viagem que a Câmara vai fazer. É a próxima, não é? A música sendo tocada no momento é de uma flauta peruana. Então, hoje já estou trazendo um pouco do que vai acontecer. Então, você já tá no Peru. Teoricamente, eu tô pegando todos os pontos do Peru, não é mesmo? Tá. Então, agora eu pularei. Aumenta. A música combinou. A música combinou na hora. Gente, falta a música do Titanic, velho. Deixa eu falar. Eu gostei muito. Muito boa. Salve de palmas. Gostei, gostei. De antemão, antemão. Só que eu acho que a flauta peruana que ele escolheu foi uma flauta de um filme bem conhecido. Então, já tirou da minha cabeça. Eu não conheço. Titanic. A música que você tá falando. Não conheço. Eu conheço. Eu conheço. Então, assim, acho que ele tivesse pegado algo mais temático. Ia me apetecer mais, mas eu gostei bastante. Foi muito criativo. Só que eu não vou pro Peru. Ele fez igual eu no Rei da Cozinha. Eu quis agradar um chefe só. Só que tinham três. Justo. É verdade, é verdade. Mas, ó. Dez. Pra mim é dez. Pra você. Pra mim, como não me apeteceu tanto, nove e meio. Acho que foi... Ah, você pode ter. Valeu isso? É, porque eu achei que não valeu a pena. Gente, eu dei oito e meio. Mas, assim, eu amei. Eu só realmente, como... Eu achei que você ia fazer alguma coisa do Titanic. Porque, como é um clássico... Eu já entrei esperando. Na hora que entrou, eu falei, mano, vai vir um Jack. Eu achei que ele ia fazer as cinco lembras. Eu também achei. Eu achei que você ia fazer nos finalmentos ali, na piscina, a cena de Titanic. Mais icônica. Aí eu fiquei... Mas foi bem, foi bem. Nove e meio. Mas eu amei. Parabéns. Poderia ser pior. Próximo. Vem, Glenda! Já está aqui. Já que a noite foi a cor da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Pra ver que eu te escuro Acho sem que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não tem chocolate Eu amei! Gente, foi incrível. Ela saltou dormindo Eu esperava alguma coisa. Eu esperava isso. Eu também. Se ela só pulasse... Eu já ia ter descontado alguns pontinhos ali. Ela fez o que eu esperava no salto. Minha nota já está aqui. É, eu tenho mais algumas coisas pra falar Achei incrível o salto dela Porque a música foi atual É algo bem atual É só que... Eu vou dar minha nota E depois eu vou falar mesmo Tá, vou falar minha nota Dez Dez também Vou explicar porque Além da música atualizada Teve dança Teve salto temático com a música Usou os itens da casa Parabéns, amei Aham, não Eu amei a... Não, quando ela deitou ali pra mim Eu já ia ser mais que nove Porque eu achei muito legal Isso aqui criativo A coisa do deitar e tal E ela lá dormindo Me pegou A minha nota vai ser um nove ponto nove Por quê? Ele se recusa da dez Não, não é Não é Eu não me recuso Ela ainda vai conquistar o meu dez Porém, como ela fez isso No Acorda Pedrinho dormindo Sabe o que seria legal? Na minha cabeça Pular com o travesseiro Dormir Ah, vai tu pular do seu travesseiro Com o seu travesseiro Com a sua cama Safado É, uai Ela poderia ter pegado qualquer travesseiro Ah, garoto Não tá nada decidido Tá todo mundo próximo ali Então pudei minha nota Então, pudei minha nota Então, bora pra terceira categoria E última Que é o salto com salto Bora, 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 bora Que vem o primeiro participante Ricardo, pode vir na terceira categoria O salto Se salto se chama surfar no hype Surfar no hype Ele surfou Debrou o salto Chocada Chocada Esse salto não dá pra fazer Não pode se repetir em casa Não pode se repetir em casa Jamais E só dá pra uma vez A cada Prancha Cada prancha Chocada 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 Só dá pra surfar uma vez Em cada hype Em cada hype Eu entendi Bom, essa é a terceira categoria Pessoal A gente vai dar nossa nota Mas vocês não vão saber Só no final Então, dêem suas notas E tire print Pra que essa nota não mude Depois que você ver as outras três Tá Ok? Então pronto Mas comentando do salto Eu achei que foi um salto legal Gostei Ele pegou ali uma ref legal Com a prancha Supar a prancha Teve o nome do surfar no hype Foi muito legal E também o salto Ele fez uma escolha de uma cor legal Gostou do salto rosa? Gostei No pé dele? Gostou do dedo dele? Gostei Ele colocou o dedo só pra fora Não que coubesse tudo Ele tava pedindo socorro O pé dele tava gritando socorro Enfim Demos nossa nota Tiramos print Pra não modificar nada E que vem o próximo Tumou Pode vir Tumou Tumou Se inscreva no canal 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 Onde todo mundo está saindo E ela saiu de cá Eu não tinha visto ela entrar lá Eu juro pra você Eu não tinha visto Eu concordava Eu nem ouvi Inclusive descobri uma coisa da Glenda Que eu realmente não sabia Não sabia que ela sabia sambar A gente se fala Não sabia que ela não sabia sambar Eu não sabia que ela não sabia Que ela sabia sambar na real Eu falei aquilo que ela não sabia Acabei de falar mal dela Mas eu não sabia que ela sabia sambar Eu não sabia que eu sabia E essa mandou subir Tá Tante e a minha nota já com ela E ela está aqui Eu também Não gente Sabe o que me lembrou? Na Copa do Mundo Que a Gisele Binti andou no Foi no Maracanã? Foi Ela andou na Copa do Mundo E tal assim Toda linda Só que era o som de garota de Ipanema Se fosse garota de Ipanema Mas eu quis passar a brasilidade Gostei Não, tudo bem Originalidade Originalidade Bom, já tenho minha nota Já tenho minha nota Vamos ao resultado Vamos ao resultado Bora Bom, antes de darmos a nota final Que a gente já tinha tirado o print aqui Pra não alterar nada Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona Camila Lourdes Dizemos dois vídeos por dia 3 dias, 7 dias Sábado e domingo 1, X 3, 6 Bom, o resultado estava 58 pro Ricardo 55 pro Dumont 59,8 pra Glenda Certo? E agora o resultado Ayla, você deu quanto pro Ricardo Nessa terceira categoria? 10 65 Eu dei 10 75 Eu dei 10 85 Duplo Glenda, você estava com 59,8 Sim Ayla, quanto que você deu? 10 também Foi eu Mais 10 Eu dei 10 E você? Eu dei 10 Finalmente Poxa, que nem me dá 9,9 89,8 Você ganhou Mas tudo bom Tava com 55 Eu dei 10 E eu dei 9 3 Tô usando Dei 10 9 Acho que nessa última Todos foram muito criativos E se merecerem 55, 55 e... 83 Ai gente, eu tô chocada Parabéns Bom dia Eu dei um riso desse, gente Desde a primeira casa Eu participo Minha hora chegou Obrigada, Deus Obrigada É só me agradecer Eu tô no pódio Tô feliz É isso Eu tenho 3, pai Eu não tô abriu 3 Você merece Isso que é Sobre gratidão Parabéns a todos Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais a Fio do Salto Com nós três aqui saltando E os três de lá jurados Comenta bastante o que a gente faz E até o próximo vídeo Não esquece de maratonar o canal Que só tem vídeo incrível acontecendo aqui E tchau Obrigada 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 Obrigada